Muito bom dia! Estamos chegando com o nosso Você Bonita. Seja muito mais que bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa. Hoje é sexta-feira, dia 28 de outubro. A gente já vai se despedindo do mês de outubro, que tá passando rápido, né? Parece que o final do ano voa. O início do ano até tá passando lentamente. Quando vai chegando no final do ano, passa muito rápido. Mas o importante é que a gente cumpra aí tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Então, se no mês de outubro ficou faltando alguma coisa, ainda dá tempo. Aproveite! Sexta-feira a gente pode se divertir, mas também é um dia pra gente trabalhar com o objetivo de sempre e pra gente ser feliz. Por que não? Aliás, você já sabe o que você vai fazer hoje? Mais tarde? Vai já ligando pros amigos, mandando e-mail, combinando aí um happy hour, um final de semana gostoso, um almoço, um churrasquinho. Por que não? Tomara que faça um sol delicioso amanhã pra que a gente possa se divertir ainda mais. E já quero dizer agora na abertura que no final do programa tem uma novidade muito bacana aqui do Você Bonita pra contar pra você. Então, não saia daí até o final pra você ouvir essa novidade que eu quero compartilhar com vocês. É uma coisa muito legal e novidade é novidade, né? Então, vou te deixar curiosa, vou te deixar curiosa até o final do programa. E ainda aproveitando o que a gente vai ter no segundo bloco. Olha, meninas, trança nunca sai de moda. Então, a gente preparou uma pauta muito especial com tranças diferentes. Sabe aquelas tranças embutidas que fica lindo, que você olha o cabelo na parte de trás, tem ali um desenho de uma trança, fica o máximo. Você pode tanto usar no dia a dia, como também usar pra uma festa, pra uma ocasião especial, até pra um casamento. Pode ser um cabelo super bonito pra uma noiva, fica lindo. E a gente vai ensinar aqui no programa alguns exemplos de tranças embutidas. Então, não saia daí que isso é no segundo bloco, todas as dicas de como manter a trança até fixada por mais tempo. Porque, às vezes, a gente faz uma trança e depois de meia hora o cabelo já caiu todo. Isso acontece comigo direto. Então, eu quero saber quais são as dicas pra manter o cabelo sempre no lugar, com a trança embutida e pra você não ficar desmontada aí no meio da sua festa, certo? E não saia daí que isso é no segundo bloco. E hoje, sexta-feira, é claro que a gente vai abrir o programa com uma culinária sempre divertida, saborosa, light e muito simples de ser feita. Mais uma vez, recebo uma culinária japonesa, porque a gente descobriu, todo mundo gosta de comida japonesa. E não só o básico do japonês, que é aquilo que a gente come, o sushi, o sashimi, o temaki. Não. A gente vai conhecer hoje o sukiaki light com o querido Pedro Lima, chefe de cozinha, que já esteve no Você Bonita. Seja bem-vindo. Tudo bem? Obrigada. Obrigada a você por voltar ao programa, trazer tudo bonitinho. Olha, eu acho tão legal a organização dos restaurantes japoneses, né? Fica, além de tudo, muito bonito, né? Quando pronto. Tudo organizadinho na hora de preparar, né? Também. Isso é fundamental, né, Pedro? É fundamental. Então, vamos lá. Eu vou passar a nossa receita e você já vai... Quer me contar antes o que é o sukiaki? Porque eu não sei o que é o sukiaki. Qual o objetivo deste prato? O sukiaki é um prato tradicional da culinária japonesa, que é servido sempre em reunião de família, né? Ah, é? E, portanto, eu trouxe aqui, ele cru, uma forma de se levar à mesa. Tá. Ele é sempre pronto na mesa. Ah, ele é feito na mesa. Na mesa. Então, essa é uma panela especial? Ou se você tiver uma frigideira qualquer, um pouquinho mais alta. Aquela wok também é boa, né? Isso, isso, isso. Tá. Aí, a gente consegue fazer ele na mesa para que as pessoas possam, então, acompanhar o preparo do sukiaki. Isso. Então, hoje eu vou estar fazendo o sukiaki light. Vocês adaptaram aqui para o programa, eu estou sabendo. Adaptaram para o programa. A gente tirou carne vermelha, o frango, mas sempre fica aquela opção da pessoa em casa, que gosta de carne, ou frango, ou até mesmo peixe. Dá para colocar, então. Ou frutos do mar. Tá. Muitas opções você pode estar criando em casa, fazendo ao seu gosto. Aí você me conta, na hora que fosse para ser colocado algum peixe, alguma proteína, você me conta para a gente dar a dica em casa, para quem quiser colocar. Tudo bem, tudo bem. Tá bom? Então, vamos passar a receita e aí você já vai, você já quer ir preparando? Eu posso ir preparando enquanto você vai passando. É, então deixa eu passar para o lado de cá, para os meninos irem mostrando. A gente vai precisar de um fiozinho de azeite, tá? Só um azeitezinho, só para dar, né? Aquela liga que você já separou aí. Isso. 100 gramas de macarrão udon. Udon é esse aqui. É esse aqui. A base de farinha de trigo. Ah, esse é a base de farinha de trigo. Tá. 4 a 5 folhas de acelga. As acelgas já estão aqui, né? A gente colocou todas as folhas juntas, então. 100 gramas de broto de feijão. Broto de feijão. Que está aqui. Em japonês ele é chamado de moyashi. Moyashi. Mas é o broto de feijão tradicional que a gente encontra no supermercado. A gente encontra quase todos os supermercados. A gente vai precisar de 50 gramas de massa gelatinosa à base de batata conyaku. O que é isso? Conyaku é esse aqui, ó. Ah, isso aqui a gente só encontra em restaurante lá na Liberdade, né? Em casa especializada em produtos japoneses. Comida japonesa. Perfeito. Você já não encontra em qualquer... Então é isso aqui, essa massa que a gente... O que é essa massa? O conyaku? É. É batata? Então, é batata. É feita à base de uma batata que não é essa batata comum. Tá. Mas é uma batata, né? Que interessante. E como ele vem... É uma batatinha mesmo? Não, ele vem um... É tipo um tablete de mais ou menos 300 gramas, né? Tá. E aí você... Tem ele feito em espécie de macarrão assim também. Mas aí você vai fatiar pra ela ficar desse jeito? É, ali eu fatiei. Igual a cebola, começou a cebola. Eu fatiei. Tá. Mas você pode comprar ele já fatiado, mais ou menos assim, igual o macarrão. Certo? Que daí já funciona pra essa receita. Isso. Tá legal. 10 folhas de espinafre japonês. O espinafre japonês é o que a gente também compra no supermercado tradicional. Não, o espinafre japonês é este. É tradicional. É conhecido como o Rorenço, né? Tá, Rorenço. 70 gramas de tofu, que é o queijinho de soja. Eu trouxe aqui. Adoro tofu. 50 gramas de camaboco ou ticuá. Ou ticuá. O camaboco é esse, o camaboco rosa, o que eu trouxe. O que é ticuá? É uma massa pra peixe. É massa de peixe. Ticuá também. Tanto quanto o camaboco. A única diferença é que esse é rosa. Tem esse colorido, né? O outro é branco. E a gente compra como? É uma peça também que tem que ser fatiada. É uma peça também de 250 gramas, mais ou menos. Que também vende em casos especializados em comida japonesa. Isso, produto japonês. E o que é a base dessa massa de peixe? Além do peixe, o que mais que tem aí? De ingredientes que formam? Deve ter açúcar, sal, mais ou menos isso, né? E a massa de peixe. Tá, então essa massa de peixe a gente não usa muito porque tem açúcar, né? Isso. Tá, então é importante dizer... Isso é mais decorativo, né? Tá, isso é mais pra dar uma decoraçãozinha? Isso. Então tá bom. A gente vai precisar de 50 gramas de shimeji. Shimeji, eu trouxe... O shimeji e o shiitake, né? Não, você pode estar usando qualquer um. Eu trouxe o shimeji, mas você pode fazer em casa com shiitake. Ou os dois. Ou os dois, como você preferir, né? A gente vai precisar também de uma cebola e quatro talos de cebolinha, que já tá aqui também. É isso. Aí para o caldo, a gente tem um caldo especial também. No caldo a gente vai usar 100 ml do molho de soja. Light. É, o molho de soja light, tem menos sódio. Porque é o shiitake light, né? Perfeito. 100 ml de sake mirin. Mirin também. O mirin é aquele que não é pra beber, né? Não é pra beber, é doce. Ele é meio adocicado, tá? Que é pra gente cozinhar mesmo. É, de cozinha. 100 ml de água e 10 gramas de tempero à base de peixe, que é o hondashi. Hondashi. Também encontra em casa de produtos. Produtos japoneses. Hoje já tem supermercado, grande supermercado, já se encontra. Vamos precisar também de 10 gramas de glutamato de monossódico, que tem a marca. Você já sabe qual que é aquele. Aquele é isso mesmo. A gente vai precisar de 10 gramas dele. E umas gotinhas de adoçante pra dar uma adoçadinha. E já tá tudo aqui, né? No nosso molho. Já tá tudo junto. O molho tá pronto. E agora eu vou mostrar como montar o prato. Perfeito. Fique à vontade então, Pedro. Tá. Mostre pra gente. Eu vou ficar aqui desse lado pra não te atrapalhar. Vamos lá. Então eu vou começar usando aqui o azeite. Tá. Aquele fiozinho de azeite, só pra gente conseguir dar uma grelhadinha, né? Em seguida, em seguida eu já coloco a cebola. Tá. A cebola tem que dar. Então o primeiro passo é a cebola. Cebola. Nunca comi sukiyaki. Sukiyaki. Nunca. Não conhecia. A Lilzinha que me apresentou a receita do sukiyaki. Eu penso que aqui na culinária japonesa é um dos mais tradicionais. É? Tradicional. Olha que bacana. E é muito light. Vocês viram? Os ingredientes são todos básicos. Então, porque é um prato que você leva à mesa daquela forma. E é feito na mesa. Aí que você vai batendo um papo, conversando em reuniões de família, de amigos. As pessoas vão se servindo. Ele é uma entrada na culinária japonesa ou não? Ele é um prato principal? Não, é um prato principal. É um prato principal? Ah, que interessante. Eu pensei que era só um pouquinho, não. Ele que vai fazendo, vai cozinhando todos os ingredientes. Isso, isso. Então, você tem que colocar bastante molho. Tá. Olha, já vai ficando douradinho. Quem quiser utilizar menos azeite ou não quiser colocar o azeite, não precisa. Azeite vai substituir por outras, pela margarina, mas aí já deixa de ser mais. Ah, não, não, pela margarina, não. Não pode ser mais. A pedreça, não. Deixa de ser mais. Ou com um pouco de azeite ou sem azeite. Sem azeite, né? É, porque você pode estar cozinhando a cebola direto no molho. Aí você não precisa usar nenhum tipo de óleo ou azeite, né? Certo. Em seguida, você vai colocando sempre os produtos que demoram mais para cozinhar. Tá, que são as folhas. A selga, porque ela tem esse talo que é duro, né? Tá. E vai colocando assim, da forma que cada produto vai ficando tudo separado, né? Separadinho. Por isso que tem que ser uma panela grande, né? Aquela o ó que daria, então, porque ela também é bem maior. Mas aqui, nessa panela que eu estou fazendo, é uma produção mais ou menos para duas pessoas. Tá, é isso que eu ia te perguntar. Para mais pessoas... É bem grande, né? É, vai ter que usar uma panela bem maior, né? Então, se tem numa casa, por exemplo, meu marido não come peixe e eu não como carne vermelha. Então, a única coisa em comum é o frango. Mas a gente também já está cansado de comer o frango, então a gente pode deixar sem a carne, sem o peixe, sem o frango. E aí os dois comem. Pode. Porque tem, vai ter o quê? O cogumelo. Tem o cogumelo, tem a sozinha. O macarrãozinho, o queijinho de soja. Você pode usar vários tipos de macarrão, certo? Vários tipos. Mas eu ia te perguntar isso. Aquele macarrãozinho ali, o fininho, que na verdade ele é uma opção, né? Como é o nome desse aqui, ó? Então, esse aqui. Esse branquinho é o Harusami. O Harusami você encontra em casa especializada também, em produtos japonês. É, não? Eu já encontrei em supermercados. Já? Já. Tem uns supermercados, agora que tem umas partes com tudo para comida japonesa, que eu já encontrei. Como ele é feito? Esse aqui é só colocar na água? Com um pouquinho de sal? Não, isso aí você tem que dar uma pré-cozida nele, e cozinhar. Ah, tá. Aí ele já está cozido. Aqui já está. Mas aí a gente coloca... Você coloca na água fervendo e já... Já está absente, tá. Um pouquinho de sal, né? Menos de um minuto. Eu adoro esse. E esse é muito light. Você põe aí, você tempera ele com um pouquinho de balsame, com vinagre. Aqui você vai colocando. Tá, uma cebolinha. E vai deixando tudo cozinhando. É. Tá. Aqui eu vou deixando um pouco. Até porque, isso faz parte. Se você está reunido na mesa... Tem que deixar um pouco para fazer. Precisa você colocar tudo. Você vai colocando conforme as pessoas vão comendo. Entendi. E você vai colocando mais. Tá. Né? Aí você vai regando. Isso, vai regando. Ou só se o risotinho que vai ter que regando toda hora. Isso, porque você não pode deixar esse molho ficar secando. Se ele ficar secando, vai salgando. Tá. Aumenta o teu sal, né? Entendi. E aí, em seguida, eu vou acrescentar aqui o cogumelo, o shimeji, no caso, foi o que eu trouxe. Shimeji. Tá. Ai, achei muito legal isso, que vai ficando tudo divididinho na panela. É, bonito, né? Sempre separado, né? Porque, às vezes, a pessoa não gosta de acelga. Uhum. Por isso que não faz o que... Aí, cada um vai pegar aquilo que gosta. Aquilo que gosta, entendeu? Não é uma panela maior, onde tem mais espaço, melhor ainda. Uhum. Entendi. Eu sou tudo separado. Certo? Pedro, quem não encontrar todos esses ingredientes que são vendidos em casas especializadas? A gente pode ir adaptando e fazer com aquilo que a gente tem, né? Adaptando com aquilo que você gosta de comer. São vários tipos de legumes. Dá pra colocar uma cenourinha, que nem você trouxe. Uma abobrinha. Dá pra colocar cenoura, dá pra colocar abobrinha. Uhum. Eu digo isso porque, às vezes, a gente quer fazer a receita, mas falta um ou outro ingrediente e a gente deixa de fazer por causa disso. Então, não deixe de fazer se você não encontrar todos os ingredientes que a gente está colocando aqui. É uma opção. Então, no caso do light, essa opção que a gente está dando, é que, às vezes, a pessoa gosta de suqueque, mas aí, pensar, é um prato que vai carne, que vai açúcar, que vai frango. E deixa de fazer. Não, deixa de fazer. Mas você não é obrigado a estar usando esses produtos. Com certeza. É por isso que a gente está adaptando aqui. Não, deu pra fazer uma bem light. Vou colocar o tofu aqui também, que é um produto super light, né? Nossa, e muito saudável o tofu, né? Muito saudável. E ele pega o gostinho daquilo que a gente colocar como tempero. Certo. Então, nesse caso, ele vai pegar o gostinho, o sabor do caldo, né? Do caldo. E ele puxa muito bem esse tempero. É isso que você falou. Outra coisa, se você quiser, ao invés de usar o macarrão, o japonês, dá pra usar o macarrão que a gente come. Pode também, pode também. O macarrão integral. Faz o macarrãozinho integral e coloca. Ah, esse é uma delícia. Eu adoro. Muito bom. Muito gostoso. E aí, uma cenourinha pra também colocar. E por último, vou estar colocando a cenoura e o camaboco. Camaboco rosa. É mais uma decoração. É mais decorativo isso aqui, entendeu? E no restaurante, vocês servem nessa panela? Servem nessa panela, é feito na mesa também. Ah, é feito na mesa também. Ah, que bacana. Legal. E tem outros pratos mais feitos na mesa também. Ah, é? Tem outros? Tem outros. Eu acho bacana, porque aí você vê como tá sendo preparado, né? É importante ver, né? O preparo do alimento. Eu gosto. Aqui eu vou pôr um pouco do camaboco rosa. Tá, é bonito, né? Bonito, é saudável também. E a massinha de peixe. Mais decorativo também. Fazer uma pauta um dia pra gente saber as propriedades. Então, e aí conforme as pessoas vão se servindo, você tanto pode ir acrescentando mais molho e pode ir acrescentando mais produto. Conforme a quantidade de pessoas que tenta comer. Quanto tempo ele tem que ficar aí cozinhando, pegando o sabor do caldo? Olha, a partir daqui, de um minuto com ele fervendo o caldo, você já pode usar nesses produtos que estavam aqui mais embaixo que já tá pronto. Tá. Entendeu? E aí você vai comendo e vai colocando outros produtos, acrescentando sempre, acrescentando um pouco de molho, porque o molho ele vai perdendo o sabor por causa da água dos legumes. Vai soltando o molho e vai ficando mais fraco. Não, e por isso que a gente faz bastante caldo. Pra regar bastante. E é rápido de fazer até, né? Leuzinha, sabe o que? Eu te pedi um hachi pra mim. Acho que eu não estou vendo o meu por aqui, porque eu vou comer, né? Lógico. A diretora tá com a água na boca? Deixa eu pegar o meu. É, né? Ela quer que mande pra ela, hein, gente? Não vai comer o prato da diretora, hein? Aí ele vai chegar aí vazio. Bom demais. Aliás, a gente adora comida japonesa, sabe? Eu, equipe toda, quando a gente vai comemorar alguma coisa, sempre vai no japonês. Às vezes a gente vai lá, né? É que vocês foram aqueles que eu tava de férias, lembra? Mas a gente vai lá de novo. Vamos marcar. Muito bom, a gente brinda, é uma diversão. A gente tá aguardando. Não, a gente vai, a gente vai. Eu sei que as meninas foram quando eu tava de férias. Tanto tá aqui no Shopping Paulista, quanto no Shopping Dourado. Ah, pertinho. Eu já vou passar o telefone de vocês. Tem um novo na granja lá. A pessoa pode estar vendo os nossos endereços no site. No site, né? Com certeza. Fiquem tranquilos que eu vou passar o telefone, vou passar o endereço pra todo mundo. Tá pronto pra ser servido. Tá pronto? Tá pronto. Ai, que bom. Ali tem o gohá, que é... Tá, como a gente coloca o arroz junto, você vai servir pra mim aqui? Não, o arroz é sempre separado, né? Tá. Então vamos colocar um pouquinho aqui, eu ponho um pouquinho de arroz aqui. Eu quero experimentar esse rosinha. O camaboco. O camaboco rosa, né? O camaboco rosa, vamos ver se é bom. Pra eu poder contar pra todo mundo. A cenourinha e o shimeji. Shimeji. E esse outro macarrãozinho diferente, também quero experimentar. É o... Esse... O udon ou o coelhaco? Esse... Não, esse... Isso, e... Ah, tem esse aqui também. Tem o udon. Tem vários tipos. Põe então um pouquinho de cada um. Tá. Esse macarrão de udon. Olha, gente, que bonitinho ainda pra servir assim, né? Você coloca uns potinhos pequenininhos. Quem não tiver esse potinho japonês, não tem problema. Tem todos. Adapta com... Ah, já tem todos? Obrigada. Esse aqui é isso. Ah, vamos mostrar, Dani Boy. Olha como ficou bonitinho. Você adapta com um potinho pequenininho. Não pode ser aqueles que você serve aí, petiscos em casa. Olha que gostoso. Hum... E aí, vocês querem experimentar, meninos? Cari, você gosta? Opa! Vamos ver. Comer um macarrãozinho com rachi que é o problema, né? Vamos lá. A essa hora... Não vou pagar esse mico de detoura e deixar cair tudo, mas não. Hum... 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 Nossa, isso é bom. É bom. Descobri. Eu já comi sim. E eu não sabia que era isso. Que tem esse saborzinho, é do caldo, né? É desse molho que a gente... É do molho. Eu vou usar esse molho pra fazer um monte de coisa. Tanto você pode ter ele pronto, como pode fazer direto na panela. Usando as medidas certinhas. Tem pessoas que gostam mais doce, outras menos doce. E aí, varia. A gente tem na receita, é o básico, né? Mas, cada pessoa se adapta a um sabor assim. Com certeza. Uns gostam mais salgados, outros mais doce. Ah, mas eu acho que ficou perfeito pra mim. Então, em restaurante, a gente tem que procurar se adequar ao maior número de paladares, né? Porque senão, sempre aquelas pessoas, ah, ficou salgado, outro dor. Aí começa muita reclamação, né? É, parece cani. É, porque o cani é feito de peixe também. O cani é de caranguejo? Isso. Gente, isso aqui é muito bom. Olha. É igualzinho o cani. Gostei. Diretora, só um último aqui, ó, um pouquinho. Gostinho. Nossa, esse... Nossa, eu vou usar isso aqui direto. Eu gostei desse molho. Você põe esse molho no que você quiser. Se você quiser fazer um macarrãozinho básico durante a semana, você é básico. Eu tenho que fazer também. Não é? Coloca uns cogumelinhos, uns shimeji, uns shiitake, um macarrão integral e coloca esse molho. Arrasei, hein? Inventei uma receita. O que você achou? Não é japonesa, mas... Mas é uma receita do dia a dia pra gente, né? Inventar uma coisa diferente. Parabéns. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Esse molho é fantástico. E os ingredientes a gente vai colocando de acordo com o que a gente gosta, né? O que encontra, né? Assim, na feira, perto de casa, no supermercado. O importante é fazer, né? É fazer, tá sempre... Nossa, muito bom. Pedro, arrasou mais uma vez. Volte sempre, viu? Obrigado. Obrigado a todos. Vocês vão fazer uma sopinha. Um dia, lembra que vocês vão fazer uma sopinha? Eles iam inventar a Sopa Você Bonita. Hum... Não esqueci. Eu não esqueci. Tô esperando. Bom... Então, a gente volta, assim, que... Né, Lilzinha? Aquela sopa pra gente botar no cardápio Você Bonita, sabe assim? Uma Sopa Você Bonita vai chamar, né? Então tá bom. Tô esperando, hein? Bom, eu vou passar pra vocês o contato. O Pedro é lá do Riro, o restaurante, que tem... Chapa Paulista. Chapa Dourado. Chapa Dourado. Tem na Vila São Francisco. Vila São Francisco. Agora tem na Granja, a Granja Viana. E... Acho que são esses mesmo. E lá no site você tem mais informações, os endereços e o telefone. www.restaurantehero.com.br. O telefone? 3032-9872. 3032-9872. Muito obrigada. Obrigado a você. E até a próxima. Pode oferecer pra todo mundo que tem certeza que não vai adorar. E guarda um pouquinho desse molho pra mim que eu vou levar pra minha casa. Tá. 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 Tchau. 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 Tchau.